Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje por coincidência, eu vi uma notícia do portal UOL, onde o jornalista Sakamoto mencionou o bezerro de ouro, que foi o tema do meu último vídeo. Não é a primeira vez que ele fala de conteúdo religioso nos comentários dele, porque parece que ele tem uma formação católica. E o comentário dele coincide muito com o que eu ia falar nesse vídeo explicando pra vocês não só sobre o bezerro de ouro, mas sobre todo o êxodo. Vocês viram que eu fiz uma playlist aqui sobre o êxodo? Nem sei se vai ter mais algum vídeo sobre esse livro. Vou dar uma lida nos últimos capítulos. Mas eu tenho demonstrado que êxodo não é uma história real. Não tem como ser uma história real. Os egípcios nunca tiveram escravos. Você não tem nenhum registro arqueológico de que os hebreus estiveram no Egito, ou que eles passaram 40 anos no deserto, nada. Você não tem um registro, nada. E as histórias ali são meio absurdas, né? E até contraditórias, como eu falei. O povo tinha tanta fome que ficava pedindo comida pra Deus, e Deus mandava maná do céu. Ao mesmo tempo, o povo tinha um montão de animais que eles faziam até festas no deserto. Como é que ia fazer um bezerro de ouro no deserto? Você não tem nem combustível. Teve até um rapaz que comentou aí no meu vídeo, né? Eu não sei se ele é da área, eu não sou. Mas ele falou que além dos 1053 graus pra fundir o ouro, pra você atingir essa temperatura, nem com madeira daria. Você teria que ter carvão. Então eu confiando que ele entende mais que eu, eu digo, onde é que eles iam arrumar carvão pra poder fundir o ouro, pra fazer uma temperatura até 1053 graus? Então é isso que eu tenho demonstrado nessa série. Aí o que que acontece? Teve um rapaz aí, acho que o nome dele é Jorge, que ele me chamou até de antissemita por estar atualizando o êxodo. Pra você ver como os cristãos, eles são mergulhados na mitologia da Bíblia, e eles são completamente ignorantes com relação ao judaísmo. Pessoal, o judaísmo não é cristianismo. São religiões completamente diferentes e antagônicas. O judeu não é tão místico assim como as pessoas pensam. Muito pelo contrário. Na verdade, tem alguns ramos do judaísmo que são mais místicos, que creem em anjos, essas coisas, isso e aquilo, que creem até nas histórias da Bíblia. Tem, tem alguns que são assim. Mas o judaísmo, originalmente, ele era uma religião mais cética. Tanto que a gente vê até uma evidência disso no Novo Testamento, que fala lá dos Saduceus, que eles não acreditavam nem em espíritos, nem em ressurreição, nem em nada. Ou seja, era ela mais cética, mais racional do judaísmo. E o judaísmo moderno também, pessoal. Tem alguns ramos aí que ainda são mais céticos, que seria o ramo mais original. Então, você vai ver alguns rabinos mais místicos, como, por exemplo, o Dor León, que tem um pouco mais de crenças em coisas espirituais. E você vai ter rabinos mais racionais, como, por exemplo, o Moré Ventura. Ele é bem mais racional. A visão dele acerca das Escrituras, da Torá, é bem mais no mundo real do que de outros rabinos. Então, você vai ter essas correntes diferentes. Mas, originalmente, o judaísmo era uma religião mais racional. Essa passagem do Bezerro de Ouro, que eu já falei, qualquer Bíblia de estudo menciona que ali é uma transposição. Alguém escreveu período depois e jogou essa passagem lá atrás para quê? Para educar o povo. A maioria dessas histórias que você vê na Bíblia hebraica, que não são reais, elas são para transmitir uma mensagem para o povo, para educar o povo. Tanto que eu tenho um amigo judeu, que esses dias... Esses dias, não, já faz um tempinho, ele mandou para mim um trecho de Maimonides, do Guia dos Perplexos, onde Maimonides fala assim, a lei foi dada aos judeus porque era um povo bárbaro e ignorante. E todo mundo ficava chocado com Maimonides na época, quando ele dizia essas coisas. Eu acho que esse cara que comentou aqui no meu vídeo, se ele lesse Maimonides, ele ia dizer também que Maimonides é antissemita. Sendo que Maimonides é um dos maiores sábios do judaísmo, um dos maiores pensadores do judaísmo. Moshe é Maimonides. Tem até um ditado judeu que fala assim, de Moisés a Moisés, nunca surgiu ninguém maior que Maimonides, ou algo assim. de tão importante que foi Maimonides para o judaísmo. Mas o que Maimonides fazia era isso, era jogar a verdade na cara das pessoas. Por isso que o nome do livro dele era Guia dos Perplexos, porque as pessoas ficavam perplexas com as coisas que ele falava. Maimonides falava, Deus é a realidade. Vamos acordar, gente, é a realidade. Então essa concepção de Maimonides era para se contrapor à concepção grega, de divindades, Deus, essas coisas. Maimonides já jogava tudo para um racional, ele falava, isso aqui não existe. Ah, mas o anjo apareceu lá para Jacó, que ele viu subindo e descendo numa escada, ele falava que ele foi um sonho. Ele sonhou com aquilo, aquilo não é real. E assim por diante, ele ia jogando a verdade na cara das pessoas, dos judeus. E ele criou toda uma corrente de pensamento que é mais racionalista, que até hoje influencia muito os judeus. Por isso que historicamente, no judaísmo, sempre teve um grande número de ateus e agnósticos. Porque para o judeu não é importante você ficar venerando divindades, que a gente não sabe nem se existe ou não. Para o judeu, o mais importante é você ser uma pessoa ética, racional, uma pessoa justa, do que ficar nessa veneração toda, como por exemplo a religião cristã. A religião cristã se foca mais em venerar a divindade, no caso o Cristo, do que em se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais ética, uma pessoa mais justa. Então, são religiões completamente diferentes. E essa passagem do bezerro de ouro é para quê? Que nem eu expliquei no vídeo que eu fiz com a Luzinha, os exegetas acreditam que ela foi criada para combater o culto ao bezerro de ouro lá de Jeroboão. Jeroboão colocou dois bezerros, um em Dan e um em Betel. Ele criou um culto, o povo foi todo, seguiu os bezerros de ouro. Então, algum escribe, em dado momento, criou essa história fictícia. Olha, quando Moisés estava lá no deserto, o povo também fez um bezerro de ouro e Deus matou todo mundo. Para o povo começar a se educar. Falar, porra, é verdade, eu não posso seguir um bezerro de ouro. Então, não é uma história real. É uma história que tem uma grande importância para o judaísmo nesse sentido, de combater o culto a um bezerro de ouro. E essa história, pessoal, ela vai bem mais além disso, sabe? Só você tentar reeducar o povo. A história é tão importante que hoje ela foi... Hoje, eu não sei se você é de hoje a notícia ou de ontem, eu só vi hoje, mas vou falar hoje. Hoje ela foi parar na boca de um jornalista da UOL. Vocês viram o tamanho da importância da história, que ela transcede o livro à religião e transcede o lado místico da história. Porque o comentário do Sakamoto foi mais ou menos assim. Eu não vou falar de política, só vou tentar transcrever o comentário dele de uma forma racional. Ele falou que a Bíblia nos ensina que o povo fez um bezerro de ouro cultuando um falso deus. Então, Deus ficou zangado com aquele povo pela desobediência e castigou todo mundo. Aí ele falou que hoje, no Brasil, o povo criou um outro bezerro de ouro para ser adorado. E esse bezerro de ouro que o povo criou é um falso deus e que vai causar e tem causado a desgraça das pessoas que têm seguido esse bezerro de ouro. Então, só vou falar isso. Não vou nem situar quem é o bezerro. A maioria já vai entender do que eu estou falando, mas, enfim. O comentário dele foi brilhante. Ele que tem uma formação católica, ele tem uma compreensão mais clara da história que tem uma mensagem por trás. O Sakamoto não está preocupado com a literalidade da história. Ele está preocupado com a mensagem que a história traz. que, aliás, os católicos nesse ponto são bem melhores que os evangélicos. Se você conversar com um padre ou com um pastor, você nota uma diferença abismal entre eles. Um padre vai dizer isso. Isso é só para buscar uma mensagem. Como, por exemplo, o finado padre Quevedo. O padre Quevedo dizia que a Bíblia não é para ser tomada ao pé da letra. O padre Quevedo falava que quem toma a Bíblia ao pé da letra está cometendo um ato de desrespeito com os autores da Bíblia, porque a intenção deles não era essa. Aqueles hebreus da antiga Israel escrevendo essas histórias, eles não tinham intenção que aquelas histórias fossem literais. As histórias eram só para transmitir uma mensagem ou educar um povo. Por isso que tem absurdos nessas histórias. Tanto que meus seguidores judeus e amigos judeus, eles não ligam que eu estou analisando o livro de Êxodo. Porque eles sabem que aquelas histórias sem H. Não é uma história com H. Agora, o cristão é tão fanatizado, principalmente o evangélico, que ele toma aquilo ali como se fosse real histórico. Ah, você é antissemita? Por que você está analisando o livro? Eu também sou meio judeu, pessoal. Já falei aqui para vocês. Eu só não digo que eu sou judeu porque eu nunca segui o judaísmo. Eu sou agnóstico. Mas por origem eu poderia ser uma boa. Posso chegar em qualquer sinagoga, pegar uma árvore genealógica minha, fazer uma conversão e pronto. Mas é que eu sou agnóstico. Eu não acredito muito em muitas religiões e não gosto muito de religiões. Mas aí a pessoa vem com esse fanatismo cristão e acha que é antissemitismo analisar o livro do Êxodo. Eu digo não, pessoal. Isso aí é racional. Nós estamos mostrando para as pessoas que essas histórias, por mais incríveis que pareçam, elas não são histórias reais. Eram histórias para educar o povo. Como ele disse Maimonides. Ignorante. Maimonides também era antissemita? Não. Mas ele falou a verdade. Porque essas histórias surgem numa época que era a Idade do Bronze. Onde tinha muita guerra, muita matança, morte. Os clãs viviam brigando uns com os outros. Um tomando as terras dos outros. Aquela terra é fértil. Vamos tomar para a gente. Iam lá com a espada, matavam os homens, estupravam as mulheres, faziam barbaridades e tomavam a terra. Era nesse contexto que surge a Bíblia. No contexto de uma época que não tinha ONU, não tinha direitos humanos, não tinha diplomacia. Não tinha nada disso. Naquela época ou você matava ou você morria. Ou você pegava uma espada para defender sua família e o seu clã. Ou outro clã vinha, matava você, estuprava sua mulher, jogava seu filho no rio e foda-se. Era essa época que foi escrita. Por isso que Maimonides falou que a lei, ela foi necessária para começar a reger um povo. Dar um pouco de civilidade ao povo. Porque um povo sem lei é isso. É tipo um faroeste americano. Cada um... Não gostei do que você falou. Vou te matar. Pronto. Não tem lei nenhuma. Então quando surgiu a lei e no contexto de que foi Deus que deu a lei, foi justamente para começar a regrar um povo. Olha, você não pode matar. Só em contexto de autodefesa ou outra coisa, matar um animal para comer, mas você não pode matar ninguém à toa, cometer um assassinato. Então foi assim que começou a se regrar o povo e o povo começou a ficar civilizado. E isso não tem nada de mais. Agora, eu acho engraçado como os cristãos eles fazem o contrário. Em vez de eles buscarem as mensagens por trás dessas histórias, até porque eu não tenho nada contra. Nem cristão, nem religião nenhuma. Acho que a pessoa que busca a Bíblia como um livro de mensagens, eu acho até muito bom. É um livro que você pode buscar mensagens. Agora, por que eles teem em tomar tudo isso como literal? É isso que eu não entendo, pessoal. O professor Severino Celestino da Universidade Federal da Paraíba, que é uma grande influência para mim, para quem não sabe, ele é professor universitário lá da Paraíba. Ele tinha um canal aqui no YouTube que ele é espírita. Ele falava assim, a pessoa que pega a Bíblia para tomar como literal e esquece a mensagem que está por trás da Bíblia, é que nem um homem que vai no campo fazer uma colheita, ele colhe as folhas e deixa o grão lá. Sendo que o grão era o mais importante. Ele tinha que pegar o grão, não a folha. É exatamente o que os evangélicos fazem. Os evangélicos, eles temem pegar essas histórias absurdas como literal, aí eles fazem malabarismo, eles fazem ilações, coisas que não estão no texto, mas eles criam na cabecinha deles, porque eles querem que a história seja real e esquecem a mensagem por trás da história. Que nem quando eu falei das pragas do Egito. Eu falei, como é que os animais foram mortos ali numa praga e na outra praga seguinte tinha animais? Aí vem os evangélicos. Não, amadinho. É porque ali a Bíblia não fala quanto tempo passou, mas passou muito tempo entre uma praga e outra, aí deu tempo do farol comprar mais animais dos povos vizinhos. A Bíblia não diz nada disso, pessoal. Ele não entende que aquelas pragas foram criadas só para combater as divindades do Egito? Cada uma daquelas pragas representa uma divindade egípcia, por exemplo, o Nilo. O rio Nilo era importante para os egípcios, para a agricultura, e eles tinham uma divindade que era associada ao rio Nilo, para lembrar o nome da divindade agora, mas tinha. Eu até fiz um vídeo sobre isso anos atrás, mas não vou lembrar o nome. Então ali é para combater aquela divindade. Aquilo ali era para tentar mostrar para o povo que as divindades egípcias não podiam fazer nada. Moisés ia lá e fazia o rio ficar como sangue, né? O rio sangrar. A divindade egípcia não podia combater. Moisés ia lá e escurecia o sol por três dias. O deus do sol, que eu acho que era o deus Rá do Egito, ele não podia fazer nada e assim por diante. Então aquilo era só para combater o culto das divindades. Essa é a mensagem por trás da história. Esses absurdos são só para provar que a história não é real. Mas aí eles fazem essas ilações. Não, porque eles compraram cavalo lá dos outros povos e mais gado e não sei o que, amadinho. Eles querem que a história seja real, que a história seja absurda. Eles não percebem a mensagem que tem ali por trás, eles ignoram e se focam na literalidade da história. É como dizia esse professor Celestino Severino. Severino Celestino, perdão. É como se eles fossem no campo fazer uma colheita, eles pegam as folhas e deixam os grãos para lá. Aí eu pergunto, como é que uma religião dessa, pessoal, conseguiu ser tão fanática dessa religião evangélica no geral? E grandes nomes como Rodrigo Silva defendem essas histórias, né? O cara é estudado, é arqueólogo, mesmo assim defende essas histórias. Ele não percebe que ali são só histórias sem H para transmitir mensagens e educar um povo. Sabe, é impressionante isso, mas eles fazem as pessoas entrar numa corrente de pensamento fanática, uma corrente de pensamento maluca, idólatra. Eles idolatram o livro, idolatram a história do livro e eles querem porque querem que tudo que esteja no livro é verdade, porque foi Deus que inspirou os autores da Bíblia. Não tem nada de Deus ali, pessoal, são pessoas que foram criando histórias. Basicamente isso. Então, por isso que a religião evangélica criou o maior número de pessoas fanáticas que existem, pessoas fanatizadas. Porque eles não conseguem ter um raciocínio lógico, um senso crítico de falar, não, peraí, essa história aqui é absurda demais, não tem como, gente. Isso aqui alguém criou só para transmitir uma mensagem. Não quer dizer que a história seja verdade. Eu posso criar uma historinha aqui agora, qualquer, só para transmitir uma mensagem. Olha, eu peguei meu carro, eu ia bater o carro, mas eu pisei no freio e não bati o carro. Eu nem carro tenho, pessoal, mas eu posso criar uma historinha assim para transmitir uma mensagem. Se você dirigir com atenção, você não vai cometer um acidente. Simples. Tem algum mal nisso? Não. Então eu lamento, sabe, que a maioria dos evangélicos tem essa percepção tão fanatizada da Bíblia e ao mesmo tempo uma percepção tão errônea acerca dos judeus e do judaísmo. Sabe, como se judeu fosse acreditar em todas essas histórias que tem na Bíblia. Só para finalizar o vídeo, né, eu tinha um grande amigo judeu quando eu trabalhava em comércio, que ele era um fornecedor meu, o seu Davi. Eu sempre mencionei, eu já mencionei ele aqui em outros vídeos, né, que ele gostava muito de mim, né. Ele vivia me enchendo o saco para mim fazer conversão e entrar no judaísmo, né. Não era nada, é só cortar pintinho. Eu falava, seu Davi, eu já não tenho quase nada. Se eu for cortar, eu vou virar Ronaldo se eu entrar para o judaísmo. Era brincadeira nossa, tá. Aí ele falava isso da Bíblia. Ele falava, isso aí é só bobagem. Nada é verdade. Isso aí é tudo conto do carachinha. E era judeu. Judeu, guardava o sábado, tudo, mas ele falava, a Bíblia só tem história. Não tem nada de verdade na Bíblia. Vocês notaram a diferença? Agora, se é um evangélico, eles vão tentar criar todas essas milhares de lações para dizer que a Bíblia é verdade. Como quando eu falei do bezerro de ouro. Teve um cara que comentou que eles podem ter buscado combustível no Egito. Ah, eles estavam perto do Egito. Eles podem ter ido lá pegando árvores. Isso aí você ignora. Isso aí é ignorante. Cá, 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 cá. Sério, o povo acabou de sair do Egito como escravo. Destruiu o Egito, segundo a história, com pragas e a morte dos primogênitos. Fora o exército do faraó que morreu no Mar Vermelho, segundo a Bíblia. Aí o povo ia lá de novo pedir combustível para o faraó. Oi, faraó, desculpa incomodar, a gente estava lá no deserto. Você pode arrumar um pouquinho de carvão para a gente fazer um bezerro de ouro? Sendo que dentro da história, o deus que eles estavam fazendo ali o bezerro de ouro era justamente para eles terem um deus para voltar para o Egito. Porque senão o faraó ia matar eles. Mas o crente cria uma historinha de que o povo escravizado ia voltar para a terra que eles destruíram para pegar combustível. Não dá, né, pessoal? Aí é forçar demais a imaginação. Por isso que eu digo, quem segue a Bíblia, mesmo que ele é cristão, eu respeito, não tenho nada contra. Mas sigam de uma forma racional, pessoal. A Bíblia, como dizia o padre Tevedo, é um livro para buscar mensagens. Quem toma a Bíblia ao pé da letra como literal está cometendo uma falta de respeito com os autores da Bíblia. Tá ok? Espero que tenha dado para entender. Quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Talvez eu faça uma live hoje, eu não sei, eu estou pensando que domingo às vezes é um bom dia para fazer live, tá? Se correr tudo bem, talvez eu faça, tá? Vou pensar até de tarde porque aqui onde eu moro é meio imprevisível e eu também não ando muito bem de saúde, tá? Finalmente eu estou meio cansado. Mas enfim, se de repente eu fizer uma live de repente aí, quem não puder ver na hora, vai ver depois, tá bom? Então quem puder ative o sininho, dê like na página, comente o que achou. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.